Olá, Luz do Primeiro Ano! Nossa aula de hoje será História, nas páginas 102 e 103. Chegou aquele momento do Siga em Frente. Vamos aprender hoje sobre as atividades com a família, porque costumamos compartilhar momentos com pessoas de nossa família. Na obra de Aumenta Júlio, o menino está compartilhando um momento de lazer, provavelmente com um parente. Toda família tem seu jeito de ser, que está na sua maneira de compartilhar o dia a dia. E você, tem compartilhado? Vamos lá, você tem participado, dividido, tem ajudado com a sua família? Você vai responder as questões na sua postila. As respostas serão pessoais, conforme o que você está convivendo em família. Vamos lá, nas atividades em família, nós podemos ter momentos de brincadeiras, brincadeiras, aquele momento que você pode se divertir, fazendo jogos. Com a sua família também você pode ter aquele momento do almoço, é, aquele momento em família para almoçar. Aquele momento também que você pode estar juntinhos para praticar um esporte, jogar um jogo. Você também poderá estar juntinho com a sua família naquele momento de assistir um filme. É, juntinho, lá assistindo a televisão. Essas atividades são todas realizadas em família. E na atualidade também, juntinho com a família, nós estamos podendo ter oportunidade de estudarmos. Estudarmos, é, eles estão ajudando você a estudar nesse momento. Tem família agora, na atualidade, que está trabalhando e se ajudando, compartilhando, dividindo o seu tempo com a família. Temos também, que, saber que existem várias culturas de família. Então, cada família vai ter uma atividade diferente para estar juntas. Você vai fazer o seguinte, na sua pochila, na questão 4, vai assinalar abaixo quais são as atividades que você e a sua família realizam juntos. Registre com atenção e bons estudos!